A aventura vai começar! O que é isso? Eita! Eu sou o tio! Eu sou o tio! Bora! Corre rapaziada! Eu sou o tio usado! Eita! Todo mundo vai correr no mesmo lugar, velho! Mas é claro! Cadê as armas? Eu já peguei a arma ali! Ai caralho! Tem que comprar? Não, não, não! Tem no mapa, só procurar! Porra, eu não consegui pegar o caralho da arma ali! Eu fiquei olhando para a arma ali na frente! Porra Bruno, você não é merecedora! Ah, vocês estão comprando! Eu sou inocente, hein! Eu sou inocentão, hein! Inocente, sai para lá! Inocente, hein! Olha aqui, tem uma A12! É, dá para usar carro! Caramba pra caralho! O que? Se eu morrer foi o Bernardo, se eu morrer foi o Bernardo! Cara, se eu morrer foi o grito, parece que a gente sentiu um monstro! Porra! Caralho! 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 Caralho, é igual o Battlegrounds, mano! É Battlegrounds, cara! Espera aí, espera aí! Espere por mim! Caralho, dá para usar carro! Olha aí, que foda! Ó, o Zero está me seguindo, hein! É o Zero! É o Zero! O Zero está me seguindo! Então mata! Zero! Mata! 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 Zero! Nós estamos brincando de carrinho aqui! Eu e quem? Quem está no outro carro ali? Ô, vida louca! A peste está só no Bernardo aqui! É, eu estou de olho, cara! Estou de olho para você também, ó! Para cima! Caralho! Estou de olho em tudo, velho! Eu tenho quase certeza que é o Zero! Ele disfarçou muito bem agora, mas ele estava mirado em mim para me matar! Eu estava mirado para me matar! Mata ele, velho! Mata ele, velho! Eu estou brincando de carrinho! Ninguém vem me atrapalhar, não! Ai, man! Deixa eu entrar no carro de você! Ele subiu aqui! Pera aí, Sam! Porra! Ué, o carro funciona? Funciona! Estão andando! Buttergrounds! Caralho! Vamos matar o Zero! Ainda assim estou com medo! Não! Como é que eu entro? Ai, me mataram! Atropelei! Foi sem querer, vida louca! Foi sem querer, né? Na hora de acabar, que eu matei detrativo, gente! Não! Foi sem querer, cara! Que cavalo! Já matei vários sem querer nesse jogo também! Cara, o Zero está muito despeito escondido ali! Quem é que está de carrinho aqui? O Zero está de Sniper e ele subiu ali no esquemão! Eu estou de carro! O Torrada tentou me atropelar! Não mata dentro do carro! Não mata dentro do carro! O Torrada tentou me atropelar, velho! Olha só! Cavaco, o Torrada tentou me atropelar! Aqui, cara! Vamos lá matar o Zero! Vai estar tentando me atropelar, velho! Eita! Não pega! O tiro não acerta ele dentro do carro! Cadê? 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 Aqui, cara! Está na minha frente! Deixa eu ver! Aonde? O Sam! Ele está tentando atropelar a gente, cara! O Chico também está de carro! Ai, ai! Eu tomei! Zero! 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 Estão atirando em mim! Eu sou inocente! É só uma botinha de carro! 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 Tem como capotar esse carro aqui? Deve ser! Está machucado! Está machucado! Está machucado o Torrada! Ele está dentro do carro! Caralho, velho! Que mapa do cacete! Os assassinos que estão dentro do carro! Você não mata não! Eu não sou assassino não, cara! Eu sou inocente! Não sou eu, não sou eu, não sou eu! Ele não sou eu, não sou eu, sabe qual é! Deixa eu ver se pula! Minha Laceira, Torrasse! Pico! Não sou eu, cara! E você vai embora! O Gator era um assassino! E vê se era o Torra... Não, não era o Torrado! O Gator era um assassino! Tem certeza? Tem que especificar! Vê se era o Torrado! Vê se não foi de tanta sacanagem! Ele estava tentando me matar! Não foi! E por que esse animal estava tentando... Sai cara! Burro pra caralho! Eu sou inocente! Eu sou a terceira de carro! Tá morrendo! É, acho que é o Bernardo, é o Bernardo, eu me tiro dali, se não for o Bernardo é o zero Eu to dando um rolezão de cara O Torre, você ta de sacanagem? Ta tentando me atropelar pra que? Caralho, tem gente tentando me atropelar pra que? Mata o Bernardo, mata o Bernardo Bruno Quem me mata o que, ta louco? Vocês mataram o Croce ai, os vagabundos Quem mataram o Croce aqui? Eu matei, eu matei o Bernardo Que cara? Tem que matar o Croce, cara 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 Ô, meu zero, vem aqui seu Bernardo Eita porra Vou guardar o carro Caralho, Cavaco, meteu o carro na... Guardei o carro ai, é da hora, anda lá pra você ver Que o carro é da hora Aí, era o Bernardo sim Era ele sim É o zero, cara, tava do lado dele quando ele matou o Croce Tava do lado dele Não sou eu, zero É o zero, pode matar, pode matar então Mata ele Puh, era o zero mesmo, olha que cachorro E eu cantei a letra desde o inicio, hein, cara Mas não matei também, né, então não pode falar nada Mas caralho, era ele mesmo, velho Porra, que o tempo inteiro ia chamar o Croce pra matar o zero Depois era juntar o Croce Não, o Bernardo tava muito suspeito, só acho que eu tava com 16 dias Não sabe mentir, não sabe mentir O idiota do Torrada tentando me atropelar com o carro Vai, zero Ah, pegaram a shotgun na minha frente ainda Na sua frente? Na minha frente Não Não Filha da puta Tô muito inocente, hein Sou inocente Sou inocente Sou inocente, sou inocente Sou inocente também Não leva um comigo não, velho, que eu sou inocente Eita Eu sou inocente também Ah, eu morri, velho O da louca, você morre, você fica quieto, não fala nem que morreu Tem que ficar quieto, velho Tem que ficar quieto, velho Você vai ver alguém morrer, levantar do cachorro, morri aqui, velho Torraço É o Croce, é o Croce, é o Croce Eu sou do pedido, eu tô dizendo que é o Croce, tá Pode matar então Esse aqui não vai ter boi não Ih, tá batendo no meu carro Você morreu, Bernardo, hein Tô sozinho com ele aqui Não, errou o tiro, eu não consegui me matar Agora fiquei assim, olha Vixe, que era? Como é que tu não morreu, Sam? Eu morri no elevador, velho Eu era traidor Eu explodi o barril, o vida louca morreu Vem cá, Mago Vem cá, Mago O gás tá fechando Pera aí, Zero Essa ponte de barril caiu aí Pera Zero Meu Deus do céu Ah, agora eu mandei muito mal, galera De assassino, não é que eu não tô com paciência não É maneiro, cara Tem carro nisso aqui é muito maneiro, cara Ó, já, tá, tá Corre, negada Caralho, tem o tio Baca, moleque Eu sou o tio Eu sou o tio Eu sou o tio Vam embora, hein Paraparapapapa Parapapapapa Parapapapapapapaa Sou detetive, hein Eu sou inocente, hein Eu sou inocente, sou inocente Eu sou o detetive Peraí, como vou ser detetive Pode matar a arma Dei, dois detetives Qua, né, Cavarco, qual foi, mano? Não, pode matar a arma X Eu sou autoridade. Zero, se eu morrer foi o Zero. Olha o cara tá atirando em mim aqui. Matei o Zero porque era ele. O Crush tá matando muita gente. Eu tô achando que é o Crush. Eu vou ficar na frente do corpo. Não, só inspeciona. Por que você não inspeciona? Peraí que tem alguém aqui. Vem alguém aqui comigo. Ai caralho, Bernardo. Pra tomar no cu filha da puta. Inspeciona o corpo aí porra. É o Zero. Pega o Bernardo. Ele tentou me atropelar e atropelou todo mundo aqui. Pega, pode pegar. Pega ele Torraço. Inspeciona o corpo do Zero cara. Gente, pega o Bernardo aqui cara. Para de pegar. Não era eu. Se não for você, você é um estúpido porra. Não era eu. Não era eu. Não é você porra. Você é idiota. Eu tô atropelando todo mundo aqui cara. Eu não tenho que atropelar ninguém. Vai tomar no cu. Você é um estúpido cara. Vai detetive... O Chico. O Chico. Eu tô com você aqui. Não sou eu. Quem quer? É o San. Não sou eu. Eu vou sair daqui. Não sou eu. É o San Chico. Pode me matar. Eu sou eu. Mata aí cara. Me mata Chico. Me mata que vai acabar a partida cara. Me mata. Me mata. Não, calma. Vou confiar. Não sou eu cara. Caralho. Toma esses dois aí. Oh, era ele cara. Era o Chico. Caralho. 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 O Chico se aproveitou do meu pior momento. Moleque, eu dei a vida aqui pro Chico velho. Mas quem que era? O Chico e quem velho? O Chico e o Zero. O Chico e o Zero. De qualquer maneira ele ia morrer mano. Por que que você tenta atropelar todo mundo cara? Olha isso aí. Você é burro também né? Caralho. Eu estou destruindo o Croix colado nele. Ainda eu falei. Zero, não mete o Matias. Mete o Matias. Matias. Muito sujo velho. Muito sujo velho. Cara de pau. Matias. Caralho, eu dei a vida aqui pro Chico cara. O traidor mano. O Croix, o Croix. Não apareceu quem era assassino pra mim. Você inspecionou mesmo cara? Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, eu não inspecionei nada. Pegando fogo bicho. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Goku Black morreu. Colou um rolezinho ó. Sou detetive. Colou um role no mapa aqui hein. Sou inocente. É o Torraz. Ele botou a rola pra lá. Caralho, ele vai matar. Nossa senhora. Inocente hein. Eu to com 4 de vida. Eu to conhecendo o mapa. Tô passando pelo detetive hein. Não me atropela. Ó se eu morrer foi o Torrada. Ué deixa eu dirigir ai na moral Chico. Ô não dá pra entrar aqui no bagulho não. É Chico. Libera o carro aí pra nós. Sofreu a cidade aqui. Eu não vai que você me dá uma pimbada na cara. Ó se eu morrer foi o Torrada. Eu morrer foi o Torrada. Eu sou o detetive. Cuidado com a força. Ô Chico me dá uma carona. Que pariu. Porra aí Cavaco. Tira aí Cavaco. Acho que é o Torraço. Que cara. Eu to dando rolê pelo mapa. Alguém de shotgun. Alguém de shotgun. Eu to de shotgun. Eu to de shotgun. Eu to de shotgun. Eu to de shotgun. Mas era ele? Ali em cima ali. O Sam ali. O detetive. Eu meti o tiro no Torrada. Não foi eu não. Eu meti o tiro no Torrada deixando que era ele. Podia ter te matado o Zero. Mas não era ele. Eu to deixando o Zero fazer minha cabeça. Eu não vou deixar nada. Bruno não foi eu que te matei não. Chico. Então olha assim. Eu sou freestyle de book viado. Ô Croid. O Sam tá ali em cima. Ele tá ali em cima. Mas sou eu não. Eu não. Eu não. Meu Deus. Vida louca. Vida louca é sujão. Vida louca é sujão. Vida louca é sujão. Vida louca é sujão. Eu vou te meter o tiro, meu irmão. Disciplina, irmão. Esse vai ser o meu. Disciplina é a minha bala aqui em você. Vem aqui que você vai ver. Vem arrumar. Se ele atirar em mim é ele. Se ele atirar em mim é ele. Olha só. Tá exaltado. Tá exaltado. Tá exaltado. Eu sou inocente, na moral. Você é inocente? Eu já tinha causado. Já tinha causado? Vai pelar, cara. Obrigado. Opa. Não dá pra cortar nesse cara, velho. É freestyle de carro! Uh! Quem matou o Chico? Eu morri, hein. Não sei. Ó da hora, né, Zero? Ó, tem um sniper teando em mim aqui, ó. Ó, tem um detetive. É o patinho amarelo. É o patinho amarelo. Nossa. Eu sou detetive, ó. Carro explode, velho. Olha isso. Porque eu achei que você mata do cross. Ah. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu não acredito nisso. É, eu também não acredito, Bernardo. É o Bernardo. É o Bernardo. É o Bernardo. Entregou o cuzão. Tá bom. Tá atirando aqui! É, tá atirando emém! Olha isso, gente! Cadê ele? Ah, achei! Ué! Ué! Cadê ele? Caraca! Caraca! Tô só chutando os bagulho arrebentando a madeira aqui. Caralho, pera que o Cavaco tá perdido também. Não, ele tá num lugar muito cagado, velho. Onde esse filho da puta tá, velho? É que ele tá rindo desesperadamente. Cavaco com esse rabinho do danão, velho. Que rabão! Vamos cambar essa porra, né? Cadê esse filho da puta, velho? Ai, Cavaco! Ah, velho, cadê ele, gente? Eu não tô vendo. Ai, caralho! Olha isso, gente! Eu acredito em Cavaco. Não acredita não, que eu vou morrer. Cavaco, como assim? Você ainda não viu, Cavaco? Eu não vi, cara. Eu não enxergo de longe. Caralho! Não é verdade, né? O Cavaco, vai com a sniper, cara. Não fez o menor sentido, eu não enxergo de longe. Não fez o menor sentido, cara. Como assim, velho? O monitor tá na cara dele. O monitor tá lá na rua. Cara, o boneco pegou essa catara. O monitor tá lá na rua. O boneco pegou essa catara. Caralho! Ah, mata logo, vai. Não viu, Cavaco? Não vi, cara. O Cavaco se mete rápido, ele vai... Gente... É que o Sam é muito filho da puta. O Sam me matou. Não foi você não, Chico. Cara... Era o Sam, cara. Não matava. Se me escutado no começo, tinha ganhado a partida. Boa Sam! Não pensei que tivesse te matado pela hora. Não, foi o Sam. Caralho, esse mapa aqui é muito bom, gente. Bom, vamos à última aqui. Eu tava olhando esse safado aqui. Quem era o Chewbacca? Era o Gator. Deixa eu falar. Tá todo mundo miado aí, com sono? Ah, caralho. É ou não? Eu tô com sono. Tô com sono. Eu não tô com sono, mas eu preciso dormir daqui a pouco. E eu preciso formatar meu PC. Pô, agora todo mundo precisa fazer um milhão de coisa, caralho. Eu preciso ficar branco. Eu preciso ficar branco. Eu preciso ficar branco. Eu preciso ficar branco. Caralho, precisa ficar branco. Caralho, precisa ficar branco. O Chewbacca tá encrencado. Eu preciso ficar branco. É, difícil não dar um Chewbacca. Esse Chewbacca. Esse Chewbacca. Esse Chewbacca. Eu preciso ficar branco porque é a melhor da noite. Eu preciso ficar branco é foda, caralho. Que isso? Tá bom. Pô, sai fora. É super ilustre. Eu sou o detetive. Inocente, hein? Inocente, hein? Eu já vou morrer, eu já vou morrer. É o Goku. É o Goku, é o Croiss. É o Croiss. Croiss! Sai daqui. Sai você, Tomás. Tira, tira. Tira, tira. O que você tá fazendo aqui, mano? Fala com o meu aí. É o Torrado, é o Torrado. Não sentasse, hein, gente. Caralho. 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 Quem era? Eu sou do bem. Eu não confio em você não, Zato. Confio em mim, cara. Eu sou evangélico. Mas você não fez meus emotes ainda. Eu não confio. Vamos lá fazer, cara. Oi. Não sentasse. Vai subir? Ficou? Vai subir? Subi, já. Ele bateu na Preda. Caralho, mano. Tô chapado. Eu não acreditei que era, velho. Vocês morreram aí, velho? O Net aí, ó. Ah, mano. É o Torrado, é o Torrado, é o Torrado. Caralho. 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 Eu tô com sono já, velho. Isso é real. Uhul. Era o Torrado? Caralho, Chico. Caralho. Caralho. Só caiu. Os corpinhos aí, tá foda. Os corpinhos aí, tá foda. Caralho. Vai lá. Eu vou investigar, ô detetive. Eu vou investigar. Me cobre aí. Olha lá. Tu me abandonou. Porra, ô detetive de merda. Filha da puta. Porra, ô detetive de merda. Filha da puta. Assim, velho. Tá louco. Nossa, detetive. Você é muito burro. Caralho, muito burro. Eu tava lá no Torrado, velho. Caralho, eu falei. Me cobre aqui que eu vou investigar. Tu me abandonou. O assassino me matou. Sou merda. Caralho. Então ele tá escondido, velho. Lógico. Ele tá escondido, velho. O que foi da vida aí? Me cobre aí pau. Pô, eu vou saber que o cara tá de sniper. Caralho, queresetive. Para de discutir pra atenção o que tá rolando. Morreu. Porra. Foi muito bom acabar. Me cobre aí pau. Eu só senti o papouco. Caralho, mano. É na moral. Muito bom. Vai tomar no cu então, vai. Boa. Muito bom, hein, Bruno. Só tem filha da roda, cara. Muito bom, Bruno. Ah, mano. Tô achando ninguém só tem o Chilá lá, velho. Eita, eita. Caralho, olha lá. Ah, fica de imensão. É o Bruno então? É o detetive, querido. É você, pô. Não, é você. Ele deu o Braston, velho. Ai, ai, ai. O arma é muito lixo, cara. Na moral. Eu não vi uma arma xisca lá. Não tinha como eu te proteger, caralho. Os detetives não ativam o radar, cara. Tem que ativar... É, você pode ativar um radar no seu. É, você pode ativar um radar no seu. Pelo menos deu um x1 legal aí no final. Alguma coisa. Vai lá, arma xisca. Bota uma pé, vai. Vai, Bruno. Quem é o outro? Quem é o outro? Ele tá procurando você, Bruno. Eu sei onde você tá, Bruno. Alguém mandou ali, mata o Cavasco. Cavasco. Caralho, merda. Aquele aqui tá violento, hein? Caralho, que enrolação, hein? Que tricô. Mano, joga arma e vai pra porrar dos dois, mano. Pé de cabra, hein? Duvido quem vai pé de cabra. Pra finalizar... Que que é a moral? É, no caso... GG, eu ia sugerir uma Andestinha de cara. De GTA, mas...